Olá, amigos! Tudo bem? Hoje estamos aqui com vocês num dia muito especial porque parece que começaram a vender coisas de Halloween na Michael's, que a gente levou vocês ano passado, e também na Home Goods, que a gente também levou vocês ano passado. A gente não tem certeza dessa informação, mas a gente veio conferir com os nossos próprios olhos, né amor? Pode ser que o vídeo tenha 30 segundos ou vai ser um tour pelas primeiras decolacias de Halloween. E se não tiver nada, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar para o outro dia que tem as coisas, vai guardar esse começo patético, né? Só para ver o quanto a gente é patético atrás de coisa de Halloween em julho. Julho? É, julho. Para ser exato, é dia 22 de julho, sexta-feira, 6h40 da tarde. Isso, foi a hora que deu, gente. Terminou nossos trampos em casa e veio rapidinho. Vamos atrás de coisa de Halloween. Sim, vamos lá. A gente, a primeira parada vai ser na Michael's, a gente está aqui na frente da Michael's. Será que vai ter alguma coisa, amor? Eu acho que na Michael's, pelas minhas pesquisas que geralmente estão erradas, eu acho que na Michael's vai ter pouca coisa e na HomeGoods um pouco mais. Sim. Ano passado na HomeGoods eu lembro que eu consegui aquele vampirinho verde que eu amo, sabe? Ah, é verdade. Foi o margem dele aqui na minha cabeça. Coloca. Esse vampirinho, gente. Quem sabe esse ano tenha a esposa do vampirinho. Vamos torcer. Começou o Halloween no canal mais cedo que o ano passado. Nosso primeiro vídeo do ano passado de Halloween foi, inclusive, na Michael's, foi o primeiro. Ele foi dia 13 de agosto postado, amor. Nossa. O ciclopédia, né? O ciclopédia de informações necessárias. Vamos lá? Porque daqui a pouco as lojas fecham, nós ficamos aqui batendo papo. Estamos chegando, gente. Ai, meu Deus, que ansiedade, gente. Estou tremendo. Fala o que você acabou de falar pra mim. Viu uma coisa laranja, parece uma abóbora. Chega lá dentro uma cestinha, né, dessas de compra. Amor, tem umas abóboras aqui, isso é um bom sinal. Olha aqui, amor, tem aquelas abóboras de costumes lá. Nossa. Isso é um bom sinal. Olha ali, amor, tá cheio de coisa de outubro. Não, eu já vi. Aqui tem coisa de Halloween no primeiro corredor. Eu vim tão rato que eu nem vi o corredor. Eu vim, assim, direto na abóbora. Eles colocam, geralmente, uns 3, 4 corredores. Mas, por enquanto, tem só o primeiro lá e esse aqui. Nossa, olha quanta coisa ali em cima. Vamos lá, amor, vamos começar por esse corredor. Ah, amor, você tava certa, toca aí. Ai, gente, a Helena tá aqui, viu? Dá oi. É que ela tá timidinha, né? Que ela já tá ficando adolescente. Daí a gente deixa ela mais escondidinha. Eu sei, quem adora essas coisinhas, esses... Eu sei, eu não gosto. Não, você não gosta, não? Amor, vamos mostrar um por um? Vamos. Tá, tem alguns, gente, que eu tô lembrando aqui. Na verdade, nenhum desses tinha no passado. Todo ano eles mudam essa coleção. É mesmo, amor? Assim. Ó, vamos mostrar um por um. Esse daqui a gente tem. Quer dizer, esse daqui, ele é como se fosse o dia dos mortos, né, amor? Sim. Olha aqui, ó. Esses aqui são da mesma coleção. Nossa, que legal. Olha esse aqui, amor. É uma casa de abóbora. Nossa, esse aqui tá muito fera. Sim, casa de bruxa. Tem umas bruxinhas aqui, amor, brincando. Ficou também achei bem legal. O que que tem isso no meio? É uma lua, ó, que tem que ver de frente, esse aqui, ó. Ah, tá. Nossa, que bonito. Nossa, olha, fica dançando. Olha que legal. Que engraçado. E como nós chegamos cedo, né, pro Halloween, eu dirigo, tem tudo, tudo, tudo. Vocês podem ver aqui. Quem lembra no passado, em agosto, que já tava vazio, zássio. Sim, nossa, esse aqui tá muito legal. Olha lá, é como se fosse o Frankenstein, né? Sim, olha que legal. Olha aqui, ó, tem um laboratório. Olha, amor, tipo de choque. Olha que legal. Que fera, amor. E tem um pedaço de polvo aqui dentro. E é? Nossa, que da hora. Aqui, ó, tem esses tubos de... Olha, tem um cérebro aqui do lado. Meu, tá bonito esse ano, hein? Olha esse vídeo até que tá zumbi. E essas coisas aqui, eles são exclusivas da Michael's, né? Esses, é... Como chama isso, amor? É tipo um... Eu não sei, gente. No Brasil, eu conheci um presépio. É. Um presépio de Halloween. Um presépio de Halloween, é. Vamos comentar. Aí, nos comentários, se você conhece um outro nome, não importa, porque agora ele vai chamar presépio de Halloween. Se você gosta de presépio de Halloween, comente. Presépio de Halloween. Esqueça o que você sabia, né? Olha esse aqui, que coitado. Nenê. O quê? Tadinho, né? Nossa, mas ele tá maior que a árvore. Olha, esse aqui tá muito fera. E tem uma casa aqui enorme também, né? Eu não sei. Tem, eu mostrei ela. Achei muito fera. Essa aqui parece uma capa do disco de Halloween. Esse aqui tá parecendo a árvore. Vem, meu amor. Ah, aqui, tem... Depois eu vou mostrar também. Mas tem os menorzinhos, que é pra você complementar seu cenário aqui, né? Que vem dos personagens separados. Tem que ter um monte de gatinho, enfim. Depois eu mostro essa parte. Nossa, eu gosto muito rápido. Porque eu tô lembrando da gente mostrando ano passado. Já deu quase um ano. Passou. Nossa, gente, tá passando muito rápido. Nossa, eu amelheço, amor. Esse aqui tá fera, né? Esse tá lindo. Olha, que legal. Tem um ceifador cabeça de abono. Nossa, tá muito legal. Essa tá sem bola, meu amor. Não. Não? Você está errado, porque eu tenho um cupom de 20% de desconto. Já baixei, gente. Já peguei o cupom, já. Nossa, esse daí tá muito legal. Agatha's... O que é isso? Eu não sei. Você que é Agatha que tá aqui? Esse. Esse aqui é de bruxinha também. Mara, qual foi teu favorito? Não sei. Será porque eu tô... Eu tô passando assim. Olha esse aqui é rápido, amor. Deixa eu mostrar, olha. É, eu gostei muito. Olha lá o cara, senta aqui no fundo. Que legal. Deixa eu dar um... Opa! Aí. Vamos lá. Abaixa, amor. Não, amor. É muito bem feito. Olha esse aqui. Opa, calma aí, calma aí. Tá muito grande. É um boneco de neve, é bom, amor. Mas é minuscule, gente. Olha meu dedo do lado. Amor, ó. Eu gostei muito da casa da bruxa. Sim. Eu gostei. Você achou bonita? Eu achei. Eu achei essa discoteca uma azaração. A discoteca tá muito legal mesmo. E eu gostei desse aqui grandão, ó. Achei muito fera. Ah, no geral, acho que eu gostei de todos. Desse do Moinho é muito legal, ó. Esse aqui eu adorei. E eu gostei mesmo desse aqui também, amor. Qual? Esse. Deixa eu ver. Esse aqui. Ah, o do laboratório, né? Esse tá muito fera. Eu achei muito legal. Gente, é difícil escolher um, hein? Difícil. Esse tá maravilhoso também. Qual? Esse. Ah, esse tá legal. Acho que esse e esse, meus favoritos. Esses dois. Esse aqui eu gostei muito. É, esse aqui também, né? Mas no caso, esse aqui eu achei muito diferente. Tem um monte de luzinha e tal. Tem isso aí, isso ficou piscando, assim. Achei melhor. É que eu sou fã do Frankenstein, né, gente? E de luzinha? Se vocês não sabem, essa mulher adora uma luzinha, negócio piscando. Sim, eu sou. Tem um pessoal esperando pra ver lá. Então nós vamos ver aqui o outro corredor. E depois eu volto pra mostrar os pequenininhos. Esse daqui, amor, ele já tá um 40% off. Mas já? Mas já. Ai, amor, que bonitinho. Olha, filha. É. Parece um eminho. Tem o eminho preto e o branco. Olha que bonitinho. Muito bonitinho. Aqui, ó, tá com esse corredor só. Quando tiver mais, nós vamos voltar, né, amor? Mas vamos mostrar tudo aqui. É porque a gente ainda tá em julho, pessoal. Então se você tá vendo esse vídeo mais próximo do Halloween, já procura aí. Porque vai ter mais vídeos já soltados, né, amor? Sim. Tá certo essa palavra? Publicados. Melhor. Melhor. O que que é isso? Olha essa bandeja. Eu não queria uma bandeja, vocês lembram, né? Eu queria. Mas não era quadrado assim. Mas isso aqui, gente, serve pra... Não sei, mas... Mas serve, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Eu amei. Olha aqui os detalhes. É tipo um portão, ó. É, não? Ficou mó legal. Não tem muita coisa, gente. Pra quem é gótico, dark, rock'n'roll. Como é que é fazer de novo, rock'n'roll? Totalmente fora de moda. Rock'n'roll. Mas eu não sou da moda. Eu sou eu. Aquelas. Amor. Maravilhosa, linda. Obrigada, meu amor. Você também. Obrigada. Gente... Tô cheiroso. Tá. Pra ser perfume. Notou perfume hoje pra mim aqui. Gente, é... Até perdi o que eu tava falando. Gente, 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 gente. Você fala pra quem é gótico, metal. É, sempre tem. Pra quem gosta de decoração, assim, mais dark, alguma coisinha ou outra, sempre tem alguma coisa, assim, que você compra e não fica, cara... Tipo assim, é... Não fica muito... Caricato. Caricato, isso. Mas não fica caricato. Se você souber usar na sua decoração, fica perfeito. Gostei, gostei. Tô assustando o meu coração. Dicas da bruxa. Como é que era? Dicas da bruxa. Era dicas da bruxa? Eu achei uma coisa assim. Dicas da bruxa. É, dicas da bruxa. O que que é isso, amor? Eu não sei, mas parece que tem noizinha pra negar. Nossa, amor, rosas. Tem noizinha aqui? Ah, eu achei que era, que tem uns cabis. Não, é só pra você pendurar, ó. Ah, tá. Deixa eu ver. Não, é uma grilanda, amor. É só isso? Ah, é uma grilanda? É. Ó, tem mais alguns enfeites aqui. Então, gente, vem cá, amor. Deixa eu mostrar pro pessoal. Depois você mostra. Ah, você tá mostrando? Que mal, mostrando uma caveirinha. Achei bonitinha aquela caveira. Ela estacionando o carrinho. Ó, gente, essas aqui são as guirlandas. Eu comprei uma muito tempo atrás. Quando a gente ainda morava no apartamento, e aí você pega as coisinhas assim, ó. E aí você vai montando. Eu tenho uma parecida com essa. Aí você vai enfiando, assim, as coisas que você quer. Você faz do tema que você achou melhor. Daí aqui embaixo, eles colocam as coisas pra você ir montando, entendeu? Ó, tem aranha, caveira, flor. Tem de tudo. Mas ainda tá com pouca coisa, né, amor? Sim. Geralmente eles... Nossa, é um monte, né, amor? É um monte. Olha que bonito esse. Olha essa aranha, amor. Que daura. É só o esqueleto da aranha. Nossa, que fera. Ó, amor. Aqui eles deram um exemplo, ó. Pra você montar, não a grilanda, mas, por exemplo, pra montar um potinho assim. Porque aqui tem os potinhos, né? Tem aqui os materiais pra você montar a sua própria decoração. Legal, né, amor? Sim. Nossa, muito legal. Olha essa daqui. Ficou bem legal, né? Ficou com os meus da floresta, ó. Ficou, né? Ficou fera. O pessoal eleva a outro nível aqui o Halloween, né, gente? Não por nada, não. Mas aqui é a terra do Halloween, né? É. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é muito legal. Nossa, isso aqui é muito legal. Sabe por quê? Pra guardar joias. Nossa, isso é legal que ele é transparente, né? Nossa, quanto é? Vamos ver. R$25,00. R$25,00, mas é dessa marca Ashland. Ele tá com 40% de desconto. Tá bem mais barato já, viu, amor? Vou levar esse. Vai levar? Está muito fera, né? Não sei pra quê, mas eu vou levar. Mas você já deu a dica pra guardar as joias? Que joia? Tem um joia? Eu tenho umas, mas é bem pouquinho. Não, eu não sei. Vou pensar. Vou pensar. Mas eu tenho um desse. Não, eu tenho mais. Ó, amor, eu tinha visto no site, mas a informação bate aqui rapidinho. Tem, ó, por exemplo, aquele lá estava exposto no ano passado. Lembra? Aquele solta a fumaça? Nossa, engraçado que eu tava pensando nele agora como. É, então, eles estão aqui pra vendo. Eles só não estão expostos porque acho que eles deixam expostos as novas da coleção. Mas tem, e tem tudo, gente, porque deve ter cheio com esses. Você lembra daquela bola gigante? Ah, esse eu não vi se tinha num site, mas depois a gente pode dar uma olhada. Amor, olha que legal essa guirlanda. E, gente, isso aqui é pra pendurar coisa. Eu vou pendurar? Olha aqui, ó. Eu acho que é. Não, mas não, nada a ver. Não? Não, eu não entendi o que é isso. Amor, mas isso só pode ser uma guirlanda, ó. É. Eu acho que é, né? É pra você pendurar coisa aqui. Que legal. Tipo, flor, essas coisas, sabe? Ah, tem mais daqueles enfeitinhos? Tem. Nossa, esse aí tá bem louco. Mentira, porque o Papai Noel tá aqui. Olha, tem até pra quem gosta de unicórnio. Que da hora. Vamos ver o que mais tem de novo. Nossa, amor, esse daqui tá bizarro. Olha, eu sou Slenderman. Amor, tá chegando na época de comprar corn dog. Gente, isso aqui é corn dog. É um docinho de... É típico do Halloween aqui. Isso é uma delícia. É uma delícia mesmo. O Diogo é viciado, gente. Ano passado, eu não sei como ele não entrou em coma de corn dog, sabe? Ele comeu muito. Não é corn dog, é corn candy. Corn dog é o... Corn dog é um que ele come muito também. Por isso que eu confundi. Que é uma salsicha empanada. É verdade. Com farinha. Parece massa de coxinha. É horrível. Gente, esse aqui ele só vende no Halloween. Você não acha que não vende nenhum durante um ano, né amor? Não, só no Halloween. Eles não vendem o ano todo, não. Olha que legal esse chopper. Nossa, você tá fera. Ainda tá com muita coisa, hein amor? Já. E muita coisa, gente, que não tinha nos outros anos. O que você tá rindo? Parece o do marco chinelo. Sim, da hora. Não, eu não posso não. Não, eu tô rindo porque você fica muito empolgada. Fica linda, meu amor. Empolgada com o Halloween. Muito linda. Olha aqui, vem cá. Boa. Tem um monte de coisa aqui, ó, de enfiar nas guirlandas. Ou pra você fazer arranjo de flor. Nossa, legal. Esse aqui é pro seu cabelinho de um troll, né? Amor, esse tá chique, hein? Olha. Halloween chique. E esse é só uma prévia, galera. Lembrando que essa loja, ela fica, nossa, com muita cor. Olha que legal isso aqui. Eu me distraio fácil com as coisas, né? Olha esse aqui, amor. Esse é tipo o quê? Pra colocar... Ah, é porta lápis. Isso daqui é porta lápis, né? E já é decoração pro ano todo. Ah, pro ano todo? Olha, amor, quanta abóbora tem ali, ó, pra... Aquelas ali pra você customizar. Que nem a Anata falou no começo, né, gatana? Aquelas são, é. Pra você customizar. Você pode pintar, você pode fazer, tipo assim, cortar e botar bonequinho dentro. O pessoal usa bastante pra isso. Fazer também recorte tradicional do rosto. Gente, isso daqui, ó, são vermes. Vermes. Pra você jogar dentro desses potes, assim, ó. Pra enfeitar. Olha que legal. Daí tem verminho, caveira, ossinho, caveira maior, osso preto. É o osso aqui, né? É, tipo... É, amor, é um osso. Que fera, que fera. Olha lá, um ossinho preto. Aí tem umas cores, assim, meio roxas, né? Que combina. Ó, tem uma cadeira de flor na cabeça. Esse aqui. Lindo, né? Que isso? Três potinhos pra colocar. Nossa, que bonito. Cintinho, esse caldeirozinho. Pôr inteiro, isso aí. Isso aí, pôr inteiro. Olha, ele sai 13 dólares, mas é 40% de desconto. É Halloween o ano todo. Que que é isso? Nossa, um tapetinho. Que que é isso, amor? Nossa, que textura estranha. Vê o que que é? Ah, amor, tá. Isso aqui é pra você usar, assim, ó. De base pra você fazer... Negócio como se fosse... Eu não sei, eu vou chamar de maquete, tá? Certo. Fácil, você corta aqui e usa pra você fazer, tipo, cenáriozinho, como se fosse a graminha. Ah, nossa, a graminha vermelha. Que da hora. Legal, dá pra você colocar aqui dentro, né? Sim. Nossa, isso é muito legal. Tem um nome isso, gente. Tem um nome. Eu não sei também, amor. Se fosse a menor... Diorama. Diorama. Diorama não é aquilo, amor? Eu também é um Diorama, é verdade. É, tudo que faz. Mas era presente de Halloween, né? O que é isso? Isso aqui, gente, é. Não entendi. Só um morceguinho? Ah, é hanger. Ó, pra pendurar coisa, que legal. É isso aqui tudo, eu achei que era só isso. Estou fazendo a minha composição de Halloween. Olha, gente, ele é Halloween designer. Uau, amor, ficou legal, hein, amor? Tendência, hein? Tendência. Voltamos aqui pra parte do precepto de Halloween, meu amor. Tá olhando as novidades. Ele sempre catagola... Gente, hoje o português tá complicado. Ele se catagola. É empolgação, meu amor. Catagolam. Catagolam. É que essa palavra é bizarra também. Catálogão. Catálogão. Amor, que que língua é essa, amor? Latim. Catalogão. Catalogão. Eles sempre catalogam os novos, mas tem alguns no ano passado. Só que eles estão lá em cima, né, amor? Sim. Olha os números ainda, que são todos. Os números são todos. Agora eu vou mostrar pra vocês os pequenininhos, que é pra você completar seu preceptinho de... De Halloween. De Natal? Olha, esse aqui tá muito legal, essa bruxinha. Tá escrito Curbside Pickup. Legal. Ficou muito fera. Tem aqui um caixãozinho. Nossa, esse aqui eu achei lindo, lindo. E esse e esse? Esse aqui talvez... Seria mais... Ah, esse aqui eu vou mostrar pra neninha. Amor, eu chamei você pelo seu apelidinho no vídeo. Olha que bonito, meu amor. Isso aqui pra não colocar numa cidadezinha. É uns curvos bebendo água, não. Tipo um... Eu esqueci o nome disso. Mas eu sabia que existe isso. Quando a gente foi naquela casa Catherine e não sei do que, que eu esqueci o nome. Kimberly. Kimberly Garden. É, isso. Tinha um, assim, e a pessoa falou, era pros passarinhos bebendo. Isso, eu achei muito fera esse daí. Gente, esse aqui foi o meu favorito. Esse aqui não é vamos levar. Não vai ter jeito, amor. Esse aqui não vai ter jeito, meu amor. Vamos levar, é muito bonitinho. É o boneco de neve. É esse aqui, né? É, esse aí mesmo. Gente, eu sou ficcionado por bonecos de neve. Nem sei se a palavra tá certa, mas é isso. Uma vez eu dei um pra ele, que eu comprei numa lojinha bem baratinha no Brasil, dessas... Eu não sei se as lojinhas que vende de decoração de Natal. Era tipo um real bonequinho, gente. Ele trouxe na mala e fica do lado da cama. Ele guarda dentro da cama o bonequinho de neve. É o bonequinho de neve. A gente faz uns seis anos lá. Sim, eu adoro boneco de neve. E esse aí vai pra casa. Sim, esse vai muito fofo. Amor, o que eu mais gostei foi esse, eu acho. Aquele legal ali? Não, acho que sim, é. Vamos ver ele de novo. Esse aqui que você falou que é o pessoal dançando, né? É, eu gostei muito desse, mas eu gostei desse aqui também. É. Esse aqui é menorzinho. Esse aqui eu não sei nem se cabe. A gente comprou uma, não sei, uma da... Não, não sei se cabe do lado da escada. Eu não sei. Esse aqui eu sei que daria. Né? Esse aqui tá bem legal ali, né? Que fera. Eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Olha que bonitinho. Que é muito legal, muito legal. Gente, olha esse aqui, nós estávamos vendo agora. Ele tem umas cartas de tarô. Por exemplo, tá escrito tarô aqui do lado, né? Tem uns gatinhos pretos. Quem tem aqui dentro? Ah, olha lá. A bruxa. A dama serena. Esse aqui eu acho que é o The Future Looks Dark, não é? É. Legal. Legal, legal pra cara. É leitura de mãozinha. Gostou do carro aí, amor? Gostei, olha que bonitinho. Esse carinho tá lindo mesmo. Ele tá aí, né? É. Gente, e aqui tem mais, ó. Tem umas lâmpadas, caso quem é só lâmpada, que alguns usam, né? Tem mais bonequinhos, tem alguns que é tipo uns mini cenários. Esse aqui, a Natália já mostrou pra vocês. Olha esse aqui, amor. Esse aqui é um calendário pro... É um calendário. De asfalto pro Halloween. Nossa, muito legal. Muito fera mesmo. Nós estamos pensando em ir na Home Goods, ver o que tem lá primeiro, antes de comprar qualquer coisa. Porque, tirando o bonequinho de neve... Nem o bonequinho de neve, na verdade, nós vamos pegar agora, porque... Talvez não vai passar no caixa pra pegar só isso, né? Só, né? Daqui a pouco vai, volta... É que a gente vai escolher, porque assim, pessoal, a gente não pode sair pegando tudo que a gente vê e gosta, porque a gente gosta de tudo. É. Isso é um problema. E também a gente falou, amor, o Halloween tá só começando devagar, então a gente vai ver se a gente gosta de alguma coisa lá, que encante mais, ainda, gente. E a gente decide, né, amor? Sim. Chegamos na Home Goods. Não é muito distante, não, porque é do lado da Michael's. Que vazinho. Eu ia falar que eu sou maior que esse pequeno vaso. O vaso do meu tamanho, ou não? Já tem bastante coisa de outono, mas tem coisa de Halloween também ali. Amor, olha essa abóbora. Parece a abóbora mais simpática que você já viu. Nossa, que da hora. Eu gostei dela. Nossa, que gato feio, meu Deus. Pesado. Não, olha a pose dele, mas o corpo inteiro. Garoto. Que gato que senta assim, gente. Tá doido. Tá fazendo o número dois, né? Esse aqui tá bem legal. Mas aqui, tipo assim, só tem uma peça de cada, porque são coisas que vêm de outras lojas, pelo que eu entendi, né, amor? É, se eu não me engano é isso mesmo, amor. Então, e aí tem umas que você tem que ver, ó. Vem um pouquinho zoada, tá vendo? Olha essa abóbora, tá precisando de uma reforma. Mas é bonita, hein, amor? Passar um wipes, né? É, só um wipes, pintar umas partes, dependendo do preço, vale a pena. Deixa eu ver quanto vai. Eu gostei dessa, achei bem diferente. É bonita, né? Essa tá R$69,00. É esse o preço? Não sei, amor. Eu não sei se esse aqui é o original price dela. É isso, porque era o original price dela, era R$98,00. Nossa, eu achei que tá, ele ainda tá todo sujo. Não gostei desse daí, ó. Ó, gente, tem mais um monte de coisa pra cá. Ah, esse aqui é a sua cara, ó. Ah, eu adoro esse fantasminho. Nós temos um que ele canta e gira, né? Muito parecido com esse, por sinal. Agora a gente vai estar naquela fase que vai ser difícil achar coisas que a gente não tem parecido, né? É, é verdade. Tem fantasma, tem bruxa, tem vampira, tem de tudo. Mas nós não temos essa aqui, amor, cheia do glamour. Nem vamos ter. Deixa aí. Olha que legal isso aqui. O que é isso? Tem que pôr vela ou... Nossa, é diferente. Ó, esse aqui tá bem barato, R$7,00. É pra colocar vela, amor. Olha lá. Não, na verdade já vem com uma vela. Ah, já? Ah, não sei, agora eu tô em dúvida. Não, não, você tem que enfiar, ó. Tá vendo? Sim. Eu gostei desse. Eu também. Tem vários tamanhos, ó. Tem esse. Ah, meu. Esse aqui tá mais legal. Porque se você segura assim, ó, sai na rua. Que fera. Só tô no meio daquela aranha lá, amor. Abaixo. Nossa, que legal. Eu achei legal aqui, ó. Eu sou muito legal. É de metal. Eu tô pôr no jardim, amor. Ah, tá. Esse aqui também eu achei bem legal. Isso que é madeira? Esse aqui é de madeira, madeira mesmo. Muito pesado. Olha, esse aqui é diferente. É light up, mas tá sem pilha. Amor, eu achei o bom demais. É um corn dog bruxa. Nossa, mentira. Eu achei que era uma batata mofada. Não, meu amor. É um corn dog bruxão. Olha quanto custa esse aqui. Esse aqui tá lindo demais. 13 dólares. Ah, que fofo. Amor, que difícil. O dedo no zóio dele. O Diogo, ele gosta de Halloween fofo. Ele sempre vai nas coisas fofas. Ué, não é lindo? É lindo, mas ele sempre vai nas coisas mais fofas. Amor, olha esse rádio. Fala sério. É um rádio? Trick or Trick. Ah, é? Ah, nossa. Será que ele toca alguma coisinha? Ah, toca. Sim. Não pode ser? É sério? Ah, que legal. E dá pra você sair tirando onda com ele, assim, ó. Segurando. Sim, olha que bonitinho. Aproximei o vintage, né? Eu gostei. Quanto custa esse aí, amor? 25. Ele era 35 e aqui dá 25. Amor, tem umas coisinhas legais aqui. Tipo isso aqui, ó. Não sei o que é, mas eu vi uma mulher levando um. Parece ser interessante. Vamos ver. Olha isso aqui dentro. Fera, né? E ele é dourado, ó. Nossa. Eu não tenho certeza disso. Dá uma impressão que tem tipo uma névoa dentro, né? Esse aí eu achei muito da hora. Tá 25 dólar. Tá bom pra isso? Tá bom. Nossa, é muito pesado. Pesado? Muito, muito pesado. Nossa, que fera. Essa batata aqui também tá bem legal. Olha esse aqui, amor. Que da hora. Deixa eu pinar pra você. Por favor. Aí cai, né? Eu já quebrei uma coisa no Rodinho Halloween, lembra? Um caldeirão mó caro. Foi na Michael's. Eu não retrasava. Olha que bonito. Nossa, tá muito lindo. Olha esse, gente. Que deslumbre. Olha lá. Amor, eu amei a roupa dele. Tá muito engraçado. Tá muito fera. Nós temos alguns desses pra pendurar na escada, né amor? Fica sentada na escada. E esse daqui ia ficar perfeito. É, esse tá mó legal. Esse tá 15. O quê? Esse tá 15. Nossa, tá barato, achei. Muito barato. E esses que ficam em pé são legais também. São, são fera. Olha esse aqui, que bonitinho. Tem uns que são meio emo, ó. Tipo aquele ali, tá totalmente emo. Total associado, hein, galera. Vocês viram que tá aparecendo bastante... Uh, candy corn. Eu tô falando corn dog toda hora. É candy corn. Mas sacada. Esse daqui, ele não parece aqueles cantor de... Sabe aquelas bandas de... Ai, não sei, amor. Fala aí. Você que sabe os nomes. Esqueci. Do que? De power metal? Essas coisas? Não, não. Aqueles cantor... Sei lá, parece aquele cara do Matanza, ó. Luzinho. Ah, parece o cara do Motorhead também. É verdade. Olha que estranho, né, esse gente. Nossa, tem um monte de olho dentro. Sim. Ô, amor, tem aqui umas que é daquelas... Tipo, que é de gesso, sabe? Ah, tá. Então, eu comprei o Fantasminha aqui ano passado. É, mó bonitinho, né? Fantasminha não, o vampirinho. E ele era desse material aqui. Nossa, tá com muita coisa legal aqui, né, amor? Olha esse aqui. Que da hora. Eu gostei desses que ficam sentadinhos. Eu gostei deles também, achei bem fera. Essa daqui é a parte de cozinha, gente. Olha que legal. Aqui é tudo de louça, ó. Pra colocar doce. Isso aqui eu não sei o que é exatamente. Mas é tipo material de caneca, sabe? Olha que bonitinho. Daí tem essa aranha aqui também, que legal. É tudo pote, né, amor? Basicamente. Sim. Tem um pratinho lá, olha que bonito. Sim, muito legal. Isso daqui é pra colocar doce também, eu acho. Gente, olha esses copos, que glamour. Esse tá elegância e glamour mesmo, amor. Tá muito glamouroso, não tá? Esse tá da hora. Que legal. E moedazinho, velho. Tipo, ele é grudando, meu amor. É mesmo? É. Nossa, eu achei lindo esse, lindo. Quanto que é isso? Nossa, uma copa que mais nós temos em casa, né? É até difícil guardar a copa, né? Gente, 20 dólares, pra quem tiver curiosidade. Tá bom o preço, né? Tá, tá ótimo. Tem jarra também, amor. É jarra de bruxa, casa de bruxa. Quer dizer, uma casa assombrada, né? Não necessariamente bruxa. Olha que legal essa taça, amor. Bonita, né? Nossa, ela... Eu não sei se é de vidro, gente, mas não é plástico também. Ó, eu sei que tem bastante gente que é de Portugal no canal. Ó, feito em Portugal essa parte aqui. Olha, que legal. Eu achei esses pratos muito fera. Me lembra, eu estranho muito de Jack esses pratos. Esse aqui é muito legal. Olha esse aqui, que bonito. Tem uma fininha também. Olha essa, que chique, amor. Fazer um brinde ao Halloween. Ó, meu amor, gostei. Olha, dessa coleção aqui tem um monte de coisa. Tem. Que fera. Olha os potinhos pra... Guarda biscoito, né? Muito fera. Tem uma parte ali de pet, amor. Vamos ver. Vamos lá. Tá, eles colocaram umas bolas aqui, que é tipo assim, pra quem é fã de pet, porque tem um gato preto lindo, ó. Nossa, que legal esse. Um gatinho bruxo. Daí tem cachorro. E aqui eles colocaram os potinhos, cada um tem um escrito de... Ó, esse aqui de Oxpox. Nossa, desse tamanho é pra cachorro, né, amor? É, esse é pra cachorro mesmo. Ou pro Pepe, ó. É. Olha que bonito esse. Olha que legal. Tá muito fera. Nossa, eu amei esse. Achei esse aqui legal pra fazer aquarela, Kelsa. Já que é pra mim o negócio do cachorro. Não, mas é mó, mó legal mesmo. Ah, amor, ó. Tem um monte de bonequinha aqui pra... Pra pet, sabe? Pra brincar. Sim. Tem um monte, um monte, ó. Tudo de Halloween. Tudo de Halloween. Olha esse aqui, gente. Nossa, esse aqui. Esse aqui. Mosquião. Tinha um bebezinho ali, ele acordou. É sério, viu? Vamos sair daqui, amor. Vamos, corre, corre. Voltamos. Fizemos nossa decisão, gente. Vai ser esse aqui. E ele não tava acendendo, ó. O negocinho dele aqui. Ó. Quando a gente viu, tava assim. Eu falei, amor, vamos acender pra ver se ele é bonito assim. Porque a gente tinha gostado, porque combina com as coisas que a gente põe na estante, né? Que a gente também pensa no cenário total, assim. Tadá. Olha que lindo. E eu achei muito legal, amor. Para um pouquinho. Porque essas lozinhas aqui, ó. Elas ficam mexendo, ó. É mesmo, ó. Bem tavernosa. Sim, então a gente decidiu por esse, pessoal. Porque ele tem muito detalhe. Ele... As cores chamam muito a nossa atenção. Então, esse ano, a gente já começou as nossas compras. Começou já faz uns dias, na verdade, né? É verdade. Vamos levar esse aqui. Tem mais algumas coisinhas que a gente decidiu também. Ah, gente. Lá na Gomegudo a gente optou por não pegar nada. Porque a gente gostou só daquele duende que fica sentadinho com as perninhas balançando. Só que a gente ainda não vai começar a decoração de Halloween. Ele ia ficar lá aleatório. Até os daqueles meses. Fica sentado na poltrona, né? É. Esses aqui, não. Esses a gente já vai pôr lá. Porque a gente deixou ano inteiro mesmo. Então a gente falou, amor. Vamos comprar esse... Para fazer lá os nossos... Como é que chama? Diorama. Deixar lá. Ficou ano inteiro mesmo. E não precisa ficar desfalcado a decoração. Quando a gente começar a decorar a casa, aí a gente começa a pegar essas coisas mais, assim, aleatórias. Isso vai ficar lindo demais, né? A gente já chegou, só tem. A gente estava procurando aqui. Gente, o pessoal está levando isso aqui, ó. Já está com um buraco. Já está com um buraco. Tinha um casal que levou um. Depois tinha uma outra pessoa aqui que levou outro. Sim, está lá do outro lado. Ah, tá. Vou pegar o bonequinho de neve, esse aqui. E a Ana está pensando em pegar aquele caixãozinho, né, amor? De vidro. Ah, amor. Eu não tenho. Olha ele aqui, que lindão. Eba. Nossa, linda, linda, linda. Vamos levar esse, então. Eu acho que vou pegar o caixãozinho também. Gente, eu vou levar esse aqui também para deixar no banheiro. Agora eu estou entupindo o banheiro de coisa. Antes, eu não puxei nada no banheiro para enfeitar nenhuma florzinha murcha. Agora que arrumou. Inclusive, logo, logo sai o tour do banheiro pronto, né? Aguardem. Eu acho que é o próximo. Eu acho. É, mas se não for o próximo, é no máximo dois vídeos, gente. Stay tuned. Então, é isso. Vou levar esse aqui para tirar. Às vezes eu tiro a correntinha, eu deixo lá na pia, tiro uma correntinha, o anel, minhas joias. Aí eu jogo aqui e fica bonito enfeitando o banheiro. Pessoal, então vamos para casa. Vamos montar nossos negócios ali, né? Primeiro vamos pagar, né, gente? Ah, é? A pior parte é pagar. Vamos pagar, vamos para casa. E vocês depois vêm lá na nossa casa montada. Vai ficar bem legal. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tem alguém atrás de mim, né? Comenta um emoji de Halloween para ver que você assistiu o vídeo até o final. Tem alguém atrás de mim? Tem. Então tá. Tchau, gente. Tchau, gente.